O Seu Perfume Hoje vai Cenas de amor que a todo instante a mente reprisa Uma saudade que criou raiz em meu peito e não sai Recordação que me dá prazer e me martiriza Pois uma noite igual aquela que não se esquece mais Aquela camisa não deixei lavar para conservar o perfume dela Aquele perfume vai ficar pra sempre revivendo a noite que passei com ela Ela me cobria de beijos e abraços Seu corpo macio era um fogo em calor Um resto de drink no criado mundo É um videotape que reprisa tudo Nossa inesquecível noite de amor Aquela camisa não deixei lavar para conservar o perfume dela Aquele perfume vai ficar pra sempre Revivendo a noite que passei com ela Ela me cobria de beijos e abraços Seu corpo macio era um fogo em calor Seu corpo macio era um fogo em calor